Galera, estava dando um rolê aqui no meu Eleonor falsificado, que infelizmente é o que eu tenho aqui no Forza, tá ligado? É um fastback, 68. Aí eu falei com a rapaziada, por que a gente não faz um Ford vs Chevrolet ou Mustang vs Camaro hoje aqui no Copa Arrancadão? Porque o leilão não tá funcionando, ele sabe como é que funciona. Então assim, vou tunar aqui, mano, meu Mustangueira, espero que vocês gostem, Mustang vs Camaro no Copa Arrancadão de hoje. Vamos então começar a tunar Minha Joia, Minha Joia tá toda eleonorizada, tá ligado? Eleonorizada, será que essa frase funciona, ô Dark? Eleonorizada. Eleonorizada. Eleonorizada, é, tá toda eleonorizada aqui, tá ligado? E agora eu vou botar ele, Mype City, tá ligado? É, ó, não, lembrando que é tudo tração traseira, tá? Não vem que esse negócio 4x4 pro meu lado aí não, que vai dar merda. Beleza, mano, acho que o meu carro está tunado. Vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que tá o bicho. Ah, lasqueira, véi. Aê. O Mype já tá testando já, isso não vale, viu, Mype. Eu não tô testando nada não, parceiro. Tá doido? Ó. Ah, jamais, velho. Eita, prela. Ô. Mais mil cavalos. Montei um robôzão do esquisito aqui, parceiro. Ah, eu também tô montando um anteprapo, viu? É esse Mype, tá levando a maldade. Caramba, mano, o que que tá fazendo um donut aqui no meio da rua, viado? É por causa da parceria do donut mídia com o Forza. Hã? É parceria do donut mídia com o Forza. Ó, que viagem, tem um donut. Faz sentido, faz sentido. Um donut aqui em cima, mano. O que que esse donut a gente tá arrumando? Vamos lá pra arrancadão, né, mano? Vamos na manha, né? Na manha, pá, observando a BR, vendo a vista, de como que tá todo mundo. De boa, né? Pô, véi. Tranquilo. Tá de boa. Eu podia ter botado uma roda maior na traseira do meu Mustang. Eu só não gostei, mano, que o Forza não rebaixa mais esses carros, igual eu rebaixava no 3, mano. O Mustang ficava no chão, mano. O Mustang ficava no chão. Agora tá aí, ó. Parece que não tratou. Aqui no Forza, tem que aumentar a roda pra parecer que o carro tá rebaixado. É. É, galera, se liga, mano. Que carro maravilhoso. Temos aqui um Fastback 2x2. Temos aqui um Biel com um dos primeiros, né, a ser criados. Temos aqui, ó, o Klai com o Mustang. Nossa, esse Mustang, esse é o GT350, esse aqui? É, né? 500, GT500. É o 500? Nossa Senhora, tá bonito, hein, parceiro. O GT500. O meu tá com a pintura do GT500, mas assim, ó, que é a pintura, né, Paralelo Online. Da que tá aqui, ó, de Camaro. O Lenda tá de Camaro também. E o Paulinho, o Paulinho Golgol tá de Camaro também. Eita. Nossa Senhora, já. Olha, um Camaro antigo com um Mustang novo, hein. Eita. Agora a coisa vai ficar bom. Preparado? Distraçãozera traseira. Mano, você é Team qual? Você é Team Camaro, Team Mustang? Deixa aí nos comentários, demorou? O pessoal, o meu Dark entrou no menu de pausa aí pra mexer em alguma coisa. É, tem que fazer os ajustes, né, Paralelo? Olha, pra você ver, mano. Eu não gostei muito desse. Tá roubando. Tá roubando. Mas vamos lá. Quem falou que não podia. Entendi. É, não. Agora eu vou ter que abrir, vou ter que imprimir uma regra, gente. De 70 páginas pra mandar pra rapaziada, entendeu? Mas vamos lá, então. Preparados? Valendo a primeira vaga na semifinal. Mustang GT500, maravilhoso, versus Camaro. Que também não deixa de ser um carro maneiro. Mas eu sou Team Mustang, vocês estão ligados? Vamos que vamos. Um, dois, três. Ai, já, coração. Eita, parceiro. Nossa. GT500 foi que foi que cano. Nem distracionou. Nem distracionou. Brasília. Nem distracionou. E eu esqueci de acelerar. E você esqueceu de acelerar. Aí sim, Dartspons. Jogou o que sabe. Não, não. Foi o dedo levinho aqui. Depois que eu lembrei que era arrancado e acelerar. Sério. Biel versus Lenda, não é isso? É. Era pra... É, Biel versus Lenda. Vai ter jeito, não. Vai ser Biel versus Lenda. Quebrar a canela. Agora é um Mustang mais antigo contra um Camaro mais novo. Eita. E aí, o que vai dar? Não sei. Um, dois, três. Ai, já o coração. Eita. O Mustangueira já vindo como. Igual o satanizeiro, parceiro. Indo embora. É, filho. Não tem Camaro novo que aguenta, não. Lenda, o que você tem a dizer desse Camaro manco? Opa, eu tô brincando. Desculpa. Desculpa. Foi mal, a galera. Gente, eu tenho que ser imparcial aqui. É porque, mano, tá na cara que o canal tem Mustang, mano. A capa do canal tem Mustang. Então, assim, você tá ligado que eu sou propício pra dizer alguma coisa, né? Agora é eu e o Paulinho Gogó. Vem, Paulinho. Ai, meu Deus. Eu não vou nem chorar. Mas na hora que o Biel alinhou o carro ali, eu ia colocar a marca pra frente. Porque pra mim o carro dele tava na frente. Aí eu fiquei todo embolado que tu começou a contar. Mas tá de boa. Eu ia perder de qualquer jeito. Não ia aguentar, não. Não ia aguentar, não. Vamos lá. Agora, dois antigos, hein? Dois antigos, hein? O 68 e esse aí é que ano, o Paulinho Gogó. Dá ideia. Deixa eu ver aqui. Esse é o 70. 70. Então nós estamos dois aninhos só de diferença, hein? Vamos lá. É, só dois aninhos só. Vamos lá. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Ixi, olha lá. Nossa senhora. Que surra. Tu saiu no dois. Tu saiu no dois. Não vale. Não vale. Você saiu no dois? Eu saí no dois pra você? Tu saiu no dois. Bora lá, então. Bora lá, então. De novo. Não, se eu sair no dois pra ele, é bom fazer o repeteco, né, rapaziada? Que aqui nós é assim. Nós escreve no Leu, o Paul com o meu e o Paul quebra aqui. Pra ele, eu saio no... Pra mim, eu saio no três. Eu não sei. Conta aí, galera. Dá uma olhada no replay aí. Pra mim, eu saio no três. Mas ele tá falando que eu saio no dois. Eu vou, né? Fazer o quê? Bora. Acho que você chora em mim, hein? Eu não sou nada, não. Não, ele não... Ele é banco. Manco. Como é que você não tá? O Paulinho Gogô chamou de manco, o Dax, você viu? Mas ele tá errado. Pera aí, ele tá na frente. Tá todo torto aí. Deixa ele aí, vai. Um, dois, três. Ih, não adianta lá. E eu também saí no três, não saí. É, saí. Ah, mas beleza. Então, beleza. Deve estar com o dele aí. Deve estar com o dele aí. Eu só vou mais expresso, né? Ah, mas beleza, então. Aqui, se brincar, tem pina aqui, viu? Ô, mano, é impressão minha ou tem três Mustang aqui? Sai da frente aí que não tem freio aqui, viu? Ih, ah lá. Ih, ah lá. Perdeu, tá cheio de marro. Tá ligado. Caramba, são três Mustang que tá aqui, parceiro? Quais? Os Camaros não ganhou ainda, não? É o Phelps, agora tem que ganhar pra representar, mas não é representar muito. Vai lá, mano. Quer botar o Copa Camaro contra o RTR? Contra o RTR? É. Como assim? Eu tenho perdido mesmo. Não, mas aí vai dar Mustang do mesmo jeito, então? O Copa Camaro de DLC? O Copa não. O Copa aquele de arrancada. O Hot Wheels que ele tá falando. Ah, aí é pesado, né, meu? É sacanagem, não dá. Aí tem que ser na reação, hein? Olha, nós pode fazer um bônus round, nós pode fazer um bônus round. Bônus round, então. É, ué. Vamos lá, então. Phelps versus Vitor Games, mano. Valendo a última vaga da semifinal. Preparados? Um, dois, três. Ah, Jacó, eita. Ah, porra. Mustang sai até quicando, parceiro, olha lá. Eu acho que perdeu o Phelps, não sabe? É. Perdeu. Detalhe, o Camaro tava de V10, tá? Que eu escutei no final. O Camaro tava de V10? Eita, nossa senhora. Eu só acho que... Perdi, né? Não, eu só acho que não tem mais Camaro. Só tem Mustang agora. Copa Mustang, é isso aí, vamos lá. Eu não tive tempo. Eu não tive tempo. O HD ele não carrega rápido. É. Vamos lá. Eu, Clay versus Biel. É o Biel mesmo. É tu, Biel? É. Não sei o que que você... É doidão. É doidão, viu? Todo mundo comeu o Kinder Ovo hoje direito, então. Gordo é foda. Gordo é foda. Que isso? O que que você tem contra o gordo, Clay? Não te dê não. Eu sou gordo também. Ah, então tá beleza. É verdade. Se você é gordo, pode falar de gordo, é? Ah, então beleza. Sabia não. Vamos lá, então. Então, preparados, valendo vaga aí na final. Temos aqui o primeiro Mustang já criado contra o dos últimos, né? GT500, Zika do Pantanal, Mato Grossense. Só que os dois estão com motores bagunçados, então vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração, você só vem aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilístico. Lá vai o mais novo. E o mais novo. Nossa senhora, que carro lindo. Nossa. O meu terça é mais rápido, por isso que eu tô na frente. Mais uns cinco anos, você passar a ver ele. Ô, Bial, relaxa. Relaxa, é pouca coisa. É, mixaria. É ou não é, Dark? Cinco anos é logo ali, rapaz. Ah, tá louco. Não, é logo aí. Ah, vamos lá. Eita. Agora é eu e o meu amigo. Pô, os roncos tá bonito, hein? Querendo falar, não. Nossa, tá um mais bonito que o outro. Você tá doido. Conta aí, conta aí. Um, dois, três. Já que não tem mais Camaro pra ganhar, vai ter que ser só um Mustang mesmo, né? É, foi um novo, foi um novo e um véi, hein, Vitão. Um novo e um véi na final. É isso mesmo, parceiro? É, amor. É, rapaz, então vamos lá, hein, Cláudio? Vamos embora. Esse Mustang aqui, eu acho. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha lá. Esse Mustang. Eu tô fazendo papel de Mustang. Eu tô indo em tração, mas não tem muito motor, hein? É, aqui tem motor, hein? Motor, e tunagem, e piloto, hein? Ó, caramba. E a humildade foi para onde? Lá na casa do chapéu. Vamos lá. Conta aí. Um, dois, três. Eu não trecionei mesmo. Cadê o motor, eu falei? Eita, nossa senhora. Mano, eu não acredito que o meu Leonor foi campeão dessa josa, não. Sério. Não acredito. Leonor falsificado. Hã? Leonor falsificado. É Leonor falsificado. Imagina se fosse o original, ó. Nossa. Vamos lá, vamos. Vamos ao bônus round, gente. Temos um campeão, né? Mustangueira aqui do Tio Soft. Pesadão. Ô, minha tunagem, 1876 cavalos. Sério, isso, velho. Cê tá doido. A gente tinha que fazer esse racha nesse vídeo, sabe por quê? Para depois o neguinho falar assim. Ah, não sei o quê. É que eu esqueci o RTR. Esqueci o... O... Camaro da Hot Wheels. É ou não é verdade? É. Aí nós já fazemos um vídeo completão, Piscite. É, ué. Aí, ó o monstro ali. Eita. Cê tá doido. Não sabe nem brincar. Pesadão do Microsoft. É, ué. Esse aqui quem fez foi o Gui, mano. Vamos lá. Preparado? Conta aí, Gui Biel. Um. Dois. Três. Ó o bicho vinho. Ó o bicho vinho. Olha lá. Já tá vindo, arrombado. Eu tenho 100 cavalos a menos que você, tá? Tô ligado. Olha isso, gente. Que ro... Ô, velho. Que racha maravilhoso. 444 aqui. E você aí? 448. Tá doido. Tá indo embora, você? Olha. 450, você bateu. 450. Eu tô 446, mano. E no busco. Olha. Que? 5KM de diferença, velho. Hã? 5KM de diferença. Deu 446 aí. Deu 451 aqui. 451, é. Mas nós estamos pau a pau lá. Dá lado, meu filho. Você tá distanciando devagarzinho. Mano. Que racha, velho. Que racha. Olha pra você ver. É carro demais, mano. É. É, mano. Tem boinão. Tem boinão, tá? Tem boinão. Dá camarão. No supremo, dá camarão. Mas se você pegar todos os camarão contra todos os mustang, dá mustang. É com os mustang. Back é a única exceção porque é da Hot Wheels. É uma exceção porque é o da Hot Wheels. Ó, se liga, galera. Se liga no carro, ó. Olha lá. Nossa, um mais lindo que o outro. Não, pera aí que eu vou tirar uma tamba. Vou até tirar uma tamba. Olha. Você tá maluco. Nossa senhora. Vai virar capa, eu acho, isso aqui. Copa arrancadão. Camaro versus mustang. Nossa. O camarão da Hot Wheels é a salvação dos camarão. É. A salvação dos camarão. Ele é o único. Rapaziada, o que vocês acharam do vídeo? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos mais completos. Porque quando tá saindo agora um vídeo por dia, a 6h45, a gente tá tentando fazer uns vídeos muito mais daoras, né, Dark? Muito mais complexos. Mais completo, né? É, mais completo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui!